Eu vou mostrar agora um vídeo que foi postado numa rede social e rendeu a demissão de um estagiário e a abertura de um processo administrativo contra um farmacêutico. Nas imagens gravadas durante o expediente da dupla, eles zombam de idosos que estão na fila esperando por atendimento no local. Não devem ter a voz, né? Os pais não vão ficar velhinhos, eles vão morrer jovens e nunca vão precisar de atendimento. Eu fico pensando o que esse povo fazia pra passar vergonha antes da internet, né? O cara vai na internet pra se ferrar, é igual a outra que zombou da vaga pra autistas, pra obesos e vagas exclusivas, inclusive pra gays. Aí vem outra aí, zomba dos idosos. Deixa eu ver o que eles falaram, coloca a matéria no ar, vai. Tomando um solzinho aqui, deixando os velhos na fila esperando. Que isso? No vídeo, falta de respeito e deboche com os idosos. Os dois jovens, farmacêutico e estagiário, são da rede municipal de saúde de Peabiru. E no registro, um deles diz, abre aspas, Tomando um solzinho, deixando os velhos na fila esperando. Fecha aspas. Enquanto o outro, só dá risada. O vídeo foi gravado nesta quarta-feira nos fundos da farmácia municipal. Aqui, geralmente, é onde as pessoas formam uma fila, tanto jovens quanto idosos, com uma receita médica, aguardando o atendimento pra pegar remédios pela rede municipal de saúde. A secretária municipal de saúde atendeu a nossa equipe e disse que foi um caso isolado e que o município já tomou as providências. A gente desligou o estagiário, foi rescindido o contrato e o farmacêutico, por ser estatutário, vai responder um processo administrativo. Mas, de acordo com essa jovem que preferiu não se identificar, o desrespeito não é apenas com idosos e praticado só por esses dois funcionários do vídeo. A gente tem que ficar umas três, quatro horas esperando. Ainda eles falam que é mentira, que a gente não tem nada, só vem atrás de atestado, só dá declaração de 30, 40 minutos. A gente tem tentado ao máximo, sabe, atender as demandas da população. Obrigada. Obrigada.